RelojoariaJJ.com.br Sejam bem-vindos a nossa Relojoaria, senhores. Eu sou o Jefferson Ramos e hoje é com grande orgulho que eu apresento mais um modelo dessa nobre marca para vocês. Se você procura comprar relógios online e uma loja que trabalha com transparência e compromisso com o cliente, você encontrou o lugar certo. E hoje eu trago esse incrível modelo cronógrafo da Oriente, cuja referência é a MT-SSC020P1KX. Esse relógio possui um ano de garantia. A caixa dele e a pulseira é construída em aço inoxidável, material bastante resistente à corrosão. E ele possui esse banho, que é o banho IPG. Se trata de uma tecnologia que insere a cor do ouro no aço. Então é um tipo de banho que é hipoalergênico, ou seja, não dá alergia. Esse banho não oxida e não descasca. Lógico que tem algumas atitudes que você deve tomar para aumentar a vida útil desse banho. Por exemplo, evitar passar produto químico em cima do relógio, como perfume no braço e já colocar o relógio. Sempre que você utilizar essa máquina no mar ou na piscina, após o uso, lavar com água corrente. Dessa forma você vai aumentar a vida útil do banho. Tanto a caixa quanto a pulseira é feita em aço inoxidável. E olha só o acabamento dessa caixa. A lateral é um banho black, muito lindo. Cuidaram dos detalhes dessa máquina. A pulseira também, muito bem feita. Ela tem o tipo de fecho diver, que proporciona essa dupla trava de segurança. E ele possui o polimento no miolo acetinado e nas laterais polido. Então é brilho na lateral e acetinado no miolo da pulseira. O case back desta máquina é rosqueada. E ele possui algumas informações como a referência do relógio, material que é feito, o tipo de banho e a resistência à água. Esse relógio é resistente à água 100 metros. Então você pode utilizar esse relógio no dia a dia e até na piscina também. Piscina, mar, só tomar os cuidados que eu mencionei para você no começo do vídeo. O mostrador possui esses indexes sobressaltados. Colocando ele de lateral, dá uma impressão 3D. Deixa um visual mais impactante no relógio. E permite maior visibilidade. Os ponteiros possuem essa faixa luminescente, que facilita a visualização em ambientes escuros. E o mostrador contém algumas informações bem interessantes. O nome, que vai na parte de 12 horas, Oriente Cronógrafo. E aqui embaixo, 6 horas, Japan Movement. Atestando que é um legítimo relógio japonês. Aí ele tem essa textura na parte central, que acaba dando um conjunto bem harmonioso para todo o relógio. O cálibre desse relógio é o YM12. E dentre as complicações, ele tem o cronógrafo. E o calendário, que fica posicionado entre as posições de 4 e 5 horas. Fazendo a identificação dos ponteiros do cronógrafo, juntamente com vocês. Ponteiro de hora, minuto e o segundo, que é posicionado no 9 horas. Esse é o segundo do relógio. Na posição de 3 horas, é o 12 e 24 horas. Também pode ser chamado de calendário militar. E na posição de 6 horas, é o acumulador de minutos, que acumula até 60 minutos do tempo decorrido. O ponteiro maior, esse central, ele conta 1 barra 5 segundos. E só funciona quando é disparado. Para disparar, pressiona o botão que fica posicionado nas 2 horas. Esse é o Start e Stop do crono. E esse é o Reset do crono. O crono já está funcionando. Aqui eu parei ele. Desta forma, eu reiniciei. Resetei o crono. Para ajustar as horas desse relógio, basta puxar no segundo clique. No primeiro clique, é o estágio do calendário. Então, é possível você ajustar o calendário nesse primeiro clique. E no segundo clique, ajuste de horas. A coroa não é rosqueada. Então, certifique-se, sempre que fizer o ajuste, que a coroa está engatada firmemente na caixa. Fez o ajuste, pressiona, e o ponteiro de segundos na posição dos 9, volta a funcionar. Ele possui a assinatura da marca na coroa, e um acabamento simplesmente impecável. Relógio realmente sensacional. A medida desse relógio, sem contar a coroa da caixa, a medida da caixa dele, sem contar a coroa, é de 47 milímetros. Contando a coroa, vai para 51 milímetros. A espessura da caixa, é de 12 milímetros. E a largura da pulseira, ela sai com 30 milímetros, e no fecho, acaba em 22. Então, ela começa mais larga, e termina mais fina. Um relógio de bom gosto, eu tenho 18 centímetros no braço, ele veste muito bem. Um relógio imponente, que vai dar mais charme para o seu dia a dia. Esse relógio, ele pode ser comprado através do nosso site, relogioariajj.com.br. Para quem se interessar, já vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. O pagamento pode ser feito através de cartões, que pode ser parcelado e é sem juros. Todos os nossos relógios são legítimos e contam com a garantia do fabricante. frete grátis para todo o Brasil. E se você precisar de uma informação mais específica, nós temos um atendimento mais personalizado, através do WhatsApp, do número que segue abaixo. Se estiver em São Paulo e preferir conhecer o relógio pessoalmente, pode vir diretamente até a nossa loja. Nós estamos na Avenida Paranaguá, no número 1903, em Hermelino, Matarazzo. Será uma grande honra poder receber você por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse apreciável modelo, um relógio realmente de personalidade bem marcante, que vai enriquecer ainda mais o seu pulso. Um forte abraço a todos vocês e Relojoaria JJ é gratidão.